Olá pessoal, a gente está aqui nessa região aqui, zona rural, e uma das observações que é feita pelos produtores é a questão da escória, olha o tamanho da escória, olha isso aqui, isso aqui é uma pedra, isso aí não é escória que a escória teria que ser, é triturada, eles dizem que precisa ser triturada e não nesse, é jogada de qualquer forma isso é feito por quem efetivamente não entende dos problemas da zona rural e faz a coisa de qualquer jeito porque olha só, como é que algum carro pode passar aqui? Não tem condições olha a situação com relação à escória, porque são escórias grandes, né? você passa o carro em cima de um negócio desse, já era seu pneu, pode ser novo tem uma ponta ainda por cima, né? olha, olha aqui, olha o tamanho da serviço mal feito, né gente? a de convívio, olha o tamanho é isso que você estava falando, né? sobre jogar a escória aqui nós vamos devolver vai devolver, vai pegar essas pedras e vai devolver, né? essas escórias aí, né? ainda aceita, mas essas aí, meu Deus me viu essas grandes, tá vendo, essas cai aqui ela acaba caindo pra lateral, né? exatamente isso aqui, ó, já assoriou em cima da escória dessas escórias grandes e vai só assoriando, vai só levantando isso aqui, ó aí como é que fica a vazante? é só trator mesmo que roda no negócio desse aqui, ó você está na parte boa da estrada ainda é a parte boa, né? daqui pra lá eu, a estrada que eu tenho que pegar é essa aqui, ó até aqui no mar ainda vem mais ou menos olha aí, ó isso aqui é um ribeirão esse aqui tem mais de 100 caminhões de escória aqui dentro é verde, ó aí estou pindo tudo, ó tem, é nascente, tem nascente aqui também, né? tem, o ribeirão passa aqui, ó ele já tem uma nascente lá em cima que desce a água aqui oi, geral aqui está fazendo direito para essa caçinha aqui, ó já fez essa caçinha aqui eu tenho o próprio dinheiro de lá pra você ver essa água vem aqui mais de um quilombo de 10 na estrada já assoriou tudo já assoriou tudo, tá vendo? está tudo assoriado, né? mas como é que a escória está lá dentro? se fazer, tem umas 3 ou 4 para cima lá, ó fazer umas 8 ou 10, para que 4 não é não é só a cor da estrada aqui, ó onde é? a escória é importante, é uma escória moída colocada no lugar certo com o curso de nil tirada com as cacimbas feitas agora, julgada tudo aí na estrada isso aqui é um crime ela desce mais de um quilombo de estrada aqui igual a enxorrada aí na estrada vira um rio vira um rio rio carregando o que põe lá, ué vou desce agora hoje, amanhã vai cá lá no ribeirão vai no ribeirão é, gente, situação é é, é é pra quem efetivamente entende da zona rural é, é pra cá tem que cair no ribeirão não, é pra cá cê acha que tá certo? que ele furou pra aqui tá olha pra você ver esse terreno aqui vai vai acabando com o terreno cada vez mais é porque vai descendo, a escória vai descendo vai e lá pra abaixo, tem mais escórias esse terreno, tem mais pra lá esse aqui foi agora o maedonio, desde dentro da sala tem escórias lá O problema dele é que eles acham que a escória resolve, eles jogam a escória de qualquer jeito. A gente tem até que rir, sabe? Porque isso não é escória, né? Eles vieram com caminhão e jogaram isso aqui. Não, aí você tem que descer, tirar a escória do caminho para poder passar, né? Não, você vai ver aqui pra frente. Tem um degrau ali, eu entro com a minha caminhonete aqui, mas tem que botar quatro por quatro e eu fico em vagaio. Os carros baixinhos, o meu carro passa, porque meu carro é quatro, por quatro é caminhonete, pneu grande. Os outros não passam aqui, não dá pra passar. O Wanderlei, por exemplo, tem um carro baixo, ele passa apertado aí, né, Bruno? É verdade, realmente. Seu carro não passa, né, Balan? Não, não tem jeito não. E ali, ó, ali tem uma carcimbo, ali, uma catéria ali, já morreu uma senhora ali dentro, eu vi, ó. Morreu? Não, é só ali não. Onde que a senhora morreu? Morreu aqui nesse... Aqui mais tempo. Vai ter algum tempo, mas morreu. Morreu. O que foi isso aí? Tomado aqui em Sabadá, mas dessa. Essa água que desce é nascente, é? É nascente, bota aqui dentro, ó. Minha propriedade é aqui, você imagina. Isso aqui é afunda, ó. Olha pra você ver. Seu carro não passa, não, a caminhonete até passa, mas de dificuldade, né? Mas aqui, olha pra você ver, pra estragar o pneu, ó. Você vem aqui e arrebenta o pneu. Estraga, mas estraga mesmo. Vamos fazer passando aqui, né, Geraldo? Hã? Vamos fazer passando aqui, né, Geraldo? Vamos fazer passando aqui, né? Vamos fazer passando aqui, né, Geraldo? Mas não pode deixar um desrespeito nisso, não, pra você ver. Poderia ter mexido antes também, né, Branco, que eu juro isso. Não, eles mexeram. Olha a quantidade de escória que foi acumulando aqui. Deixar transitável, a gente precisa ir na cidade, né? Ir na cidade, arrumar mais ou menos pra passar, mas não é uma escória desse tamanho aqui, não. Tirar um fogo de enxorrada, né? É. Nós precisamos transitar. Essa água vem mais de um quilômetro, que eu expliquei. É do ar do burro, ó. Desce aqui pra estrada fora e dessa aqui. Deixa eu ver, ó. Aqui, ó. Não, isso é um desrespeito. Não, que isso? Não, isso não é história, não, gente. Isso é... Eles jogaram isso aqui? Eles jogaram. Eles é que juizam, tudo que você tá vendo aqui foi julgado. É o mesmo que tá aqui, tem muitos anos de coisa de jeito. E o pessoal não vê uma coisa dessa, os administradores. É por isso que eu falei, o dia que eu venho jogando, vai bascular e eu vou devolver, vou botar lá em frente o responsável pela colocação. Eu dou o endereço pro senhor. Eu... Você pode ter certeza. Isso aqui é despacho mesmo dessa fazenda. Isso não é escola, não. Isso é... Eles tão pesando lá pra eles. Eles tão jogando. Eles não pensaram correr mais um ano aqui. Eles jogaram um buraco que nem nada passa. Nossa, não. A barriga tava doando pra estrada. Olha o barracão que tava virando aqui no meio desse final. Esse aqui não tinha, não, viu, Geraldo. Esse aqui é o que fizeram. Foi do ano passado pra cá. É, né? Do ano passado pra cá. Esse que fez, né, Nil? Foi. Exatamente. Esse que tem que fazer, Geraldo. É onde? Tem que ter o projeto pra estrada. Fazer as casas e as cruz de Nil lá em cima, cercando a água. Não. Com certeza. Olha o que fez. E calça esse morro também. Ministério do traçamento aqui pra dar acesso. Porque se não faz um serviço bem feito, não resolve não. Mas talvez seja resolvido porque é dito aí, né, que o melhor prefeito do Brasil tá aqui em Divinópolis. Então, vamos torcer pra que resolva o problema. Eles tão sabendo. Gustavo sabe disso aqui. Já mostrando pra ele. Mostrando pra Janete. Já mostrei. Falei com o Cleitinho. Falei com o prefeito. Eles tão sabendo. Falou com todos eles. Cretinho. Janete. Gustavo. Gustavo já esteve aqui. Agora a secretária nunca passou aqui em Divinópolis. Como é que é o nome dela? Eu não sei. Sabe? Não. Não sei. Sabe, pai? Secretária do Divinópolis. Eu que sou jornalista, não sei. Não tem um trator. Gente, é difícil até pra um trator. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. gente, mas tem uma hastéia esportou anyway. Não sei. Tá boa? Tem no meio da história, ó. Com a ponta para cima. Isso aí é o que? Ferro, né? Isso é ferro. Ferro de Tierurgia. Olha só. Então, é o respeito que a administração pública tem pelos produtores rurais aqui da região dos Lopes. É, isso pega um pneu, ou até mesmo uma pessoa pisar aí. É um perigo, um pneu. Vamos lá, prender os homens jogadinhos, que é só passar aqui um buraco para filmar o que vira. Você está vendo a escória, né? Estou vendo aí. Ela vai depositando aqui e vai viver um IPT. Vamos ver se o melhor prefeito do Brasil... Como é que é? Vamos ver se o melhor prefeito do Brasil resolve o nosso... Quem sabe ele resolve, né? O Brasil resolve, né? Ainda bem que nós temos o melhor prefeito do Brasil, né? Pois ainda bem que a gente tem. Imagina se não tivesse. Se não tivesse, como é que seria? Olha aqui, você vai ficar um buracado. Isso aqui foi do ano passado para cá. Não tinha esse pinhão. Se fizeram isso aqui, sem projetos, sem nada. Deu na cabeça dele, uma pessoa lá. Deu na cabeça aí? Não, tem isso aí, ó. Não, você vai ver ali na frente, ali, o murungum que eles fizeram ali. Até com a minha caminhonete é difícil passar ali, ó. Olha só. O, 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 o senhor quase caiu aí, ó. O Marcio, você tá bom, viu? Tá bom, ele, ó. Conseguiu pular. Deu um pulo ali. Eu não pulo ali, não. Também não. Não, isso aí foi porque tu já abriu, ó. Foi, porque tu já abriu isso aqui. Era que abriu isso? É, foi. Da última vez que eles fizeram, a água desce lá, tá vendo? Aí eles fizeram esse rasgão aqui pra jogar pra baixo ali. E resolve isso? Não. Não, tem que fazer um negócio bem feito. Vai fazer uma caminhonete. Vai lá em cima. Vai lá em cima. Não, tem que jogar água lá em cima do biceiro. É. Ajudar o, fazer a caciba aqui, ó. Né? Todo mundo concorda em fazer as cacibas, tirar as cor de rio. Os proprietários não têm, eles não têm nenhum problema de fazer a caciba, no terreno deles, né? O Mauro Samará, o Timar, o Geraldo Greito, outro lado aqui, não dá quem fora, mas concorda também. Concorda? Geraldo, eu acho uma sacanagem, eu vou trazer um patroler aqui. Eu vou acabar com a estuda de novo outra vez, entendeu? E liga o escório, igual o companheiro falou aí, jogar aqui em cima. Não pode. Fazer novamente da mesma forma não adianta, né? É só. É só o pior. Olha o que você vê, vem morando. Vai, vem na frente pra ficar aí. Cuidado, doutor. Olha o que você vê, senhor. Olha aí. Olha só aqui, velho. Daquilo é sair nos lopes. Até sair nos lopes. Essa estrada sai nos lopes? Olha os buracos. Absurdo isso aqui. É. Conseguiu passar aí, companheiro? Sai daqui só nos tratou, vem pega. Ó. Tá bom. Tá muito picadinho isso aqui. Tá muito picadinho isso aqui. Obrigado.